Eeeey, sempre vindo a mais um vídeo do canal Rodriguinho Feitosa Gente, é só um aviso mesmo, muito obrigado Hoje é o meu aniversário, 6 de maio Muita gente, me parabéns, muito obrigado E nós tamo junto E é isso, as meninas tamo brincando aqui ó Enquanto eu tô aqui no meu over Tô fazendo aqui uma brincadeira Que difícil E é isso aí gente Muita moeda, vocês são demais Beleza, e é isso Um beijo, um abraço Fiquem com o meu parceiro Muito obrigado gente, tudo no meu coração É, não sei quando é que vai ser Ter vídeo no canal Muito obrigado É nóis Onze de um Hashtag Onze do Diego Seis de maio Tchau 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 Tchau